Oi meninas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim trazer para vocês pedrarias junto com degradê. Eu recebi bastante mensagem de vocês pedindo um videozinho de pedrarias e degradê, então eu juntei essas duas unhas em um vídeo só. No vídeo eu mostro como fazer o degradê sem marcação e como vocês podem colar as pedrinhas. Então se você gostou do vídeo dá um joinha para mim, não? É o que? Se inscreve no canal, clica no sininho, se quiser ver mais vídeos tem aqui no izinho. Vamos lá ao vídeo? Então as pedrinhas que eu vou usar vai ser da Silvia Pedrarias, é a minha parceira de pedrinhas. Eu adoro as pedrinhas delas, são de qualidade excelente. E a única loja de pedrarias que tem aplicativo, vocês podem comprar pelo aplicativo. É só baixar lá no celular de vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui o site para vocês na descrição do vídeo e vocês podem acessar lá. E também tem o Instagram que é arroba Silvia Pedrarias, tá bom? E tem o Facebook também, o Facebook é Silvia Pedrarias e companhia. Vou deixar tudo aqui anotado para vocês. Vamos lá. Eu vou começar passando o França da Colorama. Agora eu vou passar o sonho da Impala. Primeiro eu passei o frio. França, uma camada do França da Colorama. E agora eu vou passar o sonho da Impala. E agora eu vou passar o sonho da Impala. E agora eu vou passar mais uma camada do França da Colorama. Vamos dar um negocinho bem aqui. Tirei. Agora eu vou passar o top pop da empala para finalizar e fazer acabamento. Tirar um pouquinho dos manchadinhos que ficaram. Tirei. 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 Agora para fazer o degradê, gente, eu vou fazer um degradê no indicador junto com as pedrinhas. Na verdade, eu vou fazer no dedo do meio as pedrinhas e no indicador eu vou fazer o degradê. Eu vou pegar uma buchinha assim. Essa buchinha é aquela buchinha que lava a louça. Cortei um pedacinho. Eu vou usar um tom de amarelo. Esse daqui é o pirulito da moda. Vou uma chacoalhadinha aqui. Vou passar aqui o amarelinho. E vou usar o frança. Para fazer o degradê na unha e não ficar aquele degradê marcado, é sempre bom misturar as duas cores. Aí aqui eu vou dar uma batidinha para tirar o excesso. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok. Tá bom. O que é isso? Essa marcadinha aqui da esponja, depois que a gente passa o extra brilho, ele sai. Agora eu vou fazer só uma gracinha aqui e vou colocar um pouquinho de brilhinho. Entre o branquinho e o amarelinho eu vou usar esse esmalte aqui, disco dourado da Risqué. Mas eu vou pegar, ele tem uns pedacinhos de, tipo de lantejoula, mas eu não vou usar. Eu vou usar só um pouquinho, ó, deixei só o glitter mesmo e vou passar um pouquinho aqui, ó. Agora eu vou passar o extra brilho, o extra brilho que eu vou usar é esse da Ideal. Então... E aí... E aí... E aí... Esse dedo aqui é o dedo que eu vou colar as pedrinhas. Eu vou fazer o acabamento aqui com o extra brilho e vou colar com cola as pedrinhas. Porque assim a gente não precisa passar o extra brilho de novo depois das pedrinhas, pro acabamento ficar mais bonitinho. E aí... Tchau. Tchau. Esse degradê ficou lindo, hein, gente? Bem delicado. Dá pra fazer em todas, pra quem preferir. Tá parecendo uma unha de gel essa aqui. Agora sim, eu vou colar as pedrinhas. Aí, meninas, a cola que eu vou usar vai ser a Tec Bond. É uma cola pra artesanato, é pra colar pedrarias de artesanato, tá? Ela é em gel. É uma cola, assim, boa porque ela vem com essa... Com esse palitinho aqui, não deixa a cola secar e tal, não estraga. Então, eu vou começar colando. Eu gosto de usar o palitinho de madeira pra ajudar a pegar as pedrinhas e pra colar. Não gosto de usar o de ferrinho, não. Então, eu sempre uso, né, o de madeirinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma gotinha. Tá vendo? Ele é um gelzinho e ele estica, ó. Então, eu aproveito pra pegar essa colinha na ponta do palitinho, ó. Porque ele ajuda a colinha... A colinha ajuda a pegar a florzinha. Ó. Ela grudou aqui, ó. Por causa da colinha. Aí, agora eu venho com a florzinha e colo. Colei a florzinha. Agora, eu vou colar do lado. Duas tachinhas. Vou colocar aqui uma colinha. Um pouquinho. E vou colocar aqui no outro. Tem que tomar cuidado só, porque essa daqui é meia verdinha, mas tem uma outra que é transparente, que vocês podem comprar. É que essa daqui tava escrito transparente, mas ela é meia verdinha. Só pra não pôr muito e não marcar, né, na cor da pedrinha. Então, coloquei aqui duas gotinhas. Aí, faço a mesma coisa. Pego um pouquinho no palitinho. Ó. Só um pouquinho mesmo. E vou na pedrinha. Ó. Peguei. Vou colar uma pedrinha aqui. Pego a outra igual e colo aqui do lado. Essas pedrinhas é bem assim... Você tem que bem ter criatividade, porque você tem que ir criando o que você quer fazer. Aí, agora que eu colei duas, eu vou subir aqui umas bolinhas de caviar. Então, eu vou pegar aqui... Como a bolinha de caviar ela é menorzinha, eu vou pegar no palito pra pôr ali. Vocês, pra quem usa luva, também pode pôr assim, ó. E ir pegando da luva. Aí, eu vou subir aqui... Peraí, que ela tá esticando. Vou subir aqui um pouquinho de colinha. E agora, eu vou pegando os caviar e colando. Eu vou fazer talvez com previous bandeira, bruna pinga. ное ento clusters da bunker. Então, a chercherisin, ficou friazinha que quer girar já. Ab eighteen ver... O meu... O meu... O meu... O meu... O meu de... Eu nem quis terço. E assim ficou pronto. E esse foi o resultado. Ficou muito fofinha. Espero que vocês tenham gostado. É isso, meninas. Até o próximo vídeo e tchau! Se você gostou do vídeo, dá um joinha para mim. Deixe aqui o seu comentário. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu curso online. E também eu tenho presencial para quem tiver interesse. Eu também vou deixar o link. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Não vai esperar. Tá gravado? Tá gravado assim. Fala de novo!